A gente vai conversar agora com a Sara Mendes, que vai explicar um pouquinho para a gente dos detalhes desse processo seletivo agora para o segundo semestre. Sara, nesse caso, o processo seletivo é só para quem já tem o ensino médio, não é isso? Isso, o processo seletivo é para modalidades subsequentes, ou seja, pessoas que já concluíram o ensino médio. E quais são as modalidades que essas pessoas podem escolher? Nós temos os cursos de administração, agropecuária, florestas e hospedagem. E como é que vai funcionar esse processo, Sara? O que as pessoas que estão em casa precisam fazer para conseguir uma vaga? Nesse processo nós tivemos algumas mudanças, então você entra no site procel.fbaiano.edu.br, você vai estar olhando lá o edital e lá vai ter o link de inscrição. Você vai fazer a inscrição pela internet, vai ter o manual e você pode optar por reserva de vagas, para pessoas que estudaram em escola pública, que tem renda inferior ao salário mínimo e meio e por contas também de raça. Você pode escolher e trazer a documentação, no caso, para quem escolher reserva de vaga, trazer a documentação do nosso campus aqui no dia 7 de julho. Lá no site vai ter todo o horário certinho. E depois disso vai ter o sorteio eletrônico em Salvador, que você pode acompanhar pela internet, onde terá a classificação das pessoas que se inscreveram e a ordem dos que vão ser chamados para efetuar a matrícula. Nesse caso, então, a diferença é que não vai ser mais pela nota. Exatamente. A classificação, ao invés de ser pela nota, será por sorteio eletrônico. E quanto tempo, Sara, o curso dura? Nós temos curso com duração de um ano e meio e curso também com duração de um ano. Aí depende do curso que o candidato estiver optando. Uma oportunidade interessante, né? Meio do ano, às vezes a pessoa acha que não tem mais uma chance, mas esse é o momento de conseguir voltar a estudar. Exatamente. A oportunidade de você estar estudando em uma instituição federal, gratuita, aqui na cidade onde você mora ou na região, e de estar já se preparando para o mercado de trabalho. Tá certo, Sara. Obrigada, viu, pelas informações. Nós voltamos agora ao estúdio. Obrigada. Obrigada.